Lula fala muito e fala muita bosta. Já começou o ano falando em aumentar imposto de renda, defendendo o aborto, falando uma série de absurdos. E o papel do PT tem sido basicamente calar a boca do Lula pra ver se ele ganha eleição. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você roubar aquela maçã. Que papo é esse, Willis? Aquela maçã bem vermelhinha, bem gostosinha, aí no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Também entrar no nosso Discord, sugestão de projeto de lei, clube de leitura. Nosso WhatsApp também tá com clube de leitura, se você quiser pedir um salve, também nosso WhatsApp tá à disposição. E pra receber tudo em primeira mão, entrar no nosso Telegram. Muito bem, vamos falar então primeiro sobre as besteiras que o Lula anda falando. Estatizar um monte de coisa, liberar aborto, aumentar imposto de renda. Logo o PT sentiu que o Lula tava perdendo pontos nas pesquisas e falou, olha... Tá na boca! Vamos segurar a língua aí e tal, vamos deixar pra radicalizar no governo, porque na campanha a gente precisa de um voto ali de um eleitor que tá ali mais no meio, de um eleitor ali mais sensato, que não tá na nossa bolha de esquerdista maluco, né? Então, o Lula se segurou por um tempo, mas não por muito tempo, né? Ele voltou a falar, voltou a falar e voltou a falar muita besteira, né? Agora, ele disse que ele... Que o Bolsonaro, Bolsonaro, ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Você não sente vergonha de falar isso em voz alta? Ou seja, como se policial não fosse gente, o que é um ato falho, né? O Lula pediu desculpas depois, mas não deixa de ser um ato falho do pensamento que as esquerdas vivem defendendo aqui dentro do parlamento e fora dele, os intelectuais, né? Bom, vamos lembrar a Márcia Tibúria, grande intelectual lá do turbo-márcio-técnico-fascismo, que fugiu de um debate contra mim, aliás. Credo! Eu não vou sentar com esse cara, Juremir. Nossa, eu vou chamar um psiquiatra, eu tô fora, desculpa, gente, não dá pra mim. Surgiu a oportunidade de trazê-lo. Deus me livre! Que as deusas me livrem disso! Tenho vergonha de estar aqui! E que foi candidata pelo PT, né? Ao governo do estado, acho que do Rio de Janeiro, se não me engano. Vejo o que ela já disse sobre assalto. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Pois bem, é exatamente isso que eles pensam sobre o crime, sobre criminosos, né? Eles vêm numa mentalidade, assim, que romantiza o crime, como se o criminoso fosse um coitadinho, como se o criminoso fosse um combatente do sistema capitalista, como se o criminoso fosse uma mera vítima da má distribuição de renda, né? Quando, na verdade, a gente sabe muito bem. E, aliás, vamos falar mais, vamos falar mais. Dá uma olhadinha no que o Lula falou nesse discurso. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. Pois é, ele disse, e ainda falou, né, dos cristãos e dos deveres cristãos. Uma dívida que ninguém de nós que é cristão, ninguém de nós que dita, que acredita em Deus, pode dormir tranquilo, sabendo que tem criança morrendo de fome. Só esquecendo do não roubarás, ele disse que, muitas vezes, né, por falta de perspectiva, a juventude rouba celular. Desculpa, Lula, mas não é por falta de perspectiva, não. Roubar um celular é uma escolha moral. Roubar é uma escolha moral, né? Você tem a opção, você tem a alternativa de buscar um programa social, você tem a alternativa de buscar um emprego, você tem a alternativa de fazer mil outras coisas que não assaltar um celular. Se fosse um sujeito, né, que furta, né, uma caixa de leite, que furta um saco de arroz, aí sim você poderia estar falando de alguém que, de fato, está lá numa situação de desespero, né, furtando para alimentar a sua família. E esse sujeito nem preso vai, né, é um crime famélico, sequer o judiciário prende. Então a gente nem está falando disso. Agora, Lula está falando do cara que rouba celular, né, pelo amor de Deus, ele está tendo aí uma epidemia de roubos de celular, e muitas vezes latrocínios, né, seguidos de morte, e que não tem absolutamente nada de defesa dos policiais, como o Lula quis colocar depois no pedido de desculpas no discurso dele, né. Eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. Mas, para além disso, também tem a questão da própria economia, né. O Lula já defendeu a moeda única na América Latina, que todos os países da América Latina tivessem aí a mesma moeda e tivessem o mesmo Banco Central e tivessem, portanto, a mesma inflação. Imagina a gente ter que dividir a nossa inflação com a Venezuela. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina. Preços já não estão num bom patamar. Imagina pagar o preço de Venezuela, pagar o preço de Argentina. Porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Pagar o preço do populismo de outros países. Guido Mantega, inclusive, já chegou a escrever artigos na Folha de São Paulo, falando sobre criar-se uma compensação, né, se o Brasil, ele tiver superávit, né, ou seja, se o Brasil gastar menos daquilo do que ele arrecadou, se sobrar dinheiro, dar para outros países, em vez de investir no Brasil, né, enfim, a maluquice que eles têm de querer criar e sei lá o quê, né, de uma união que não é uma união, não é uma integração cultural, não é uma integração comercial, não é uma integração diplomática, é uma integração de poder, é um projeto de poder político que envolve seus aliados de esquerda, né, ao redor da América, do Sul da América Latina, né. Mais do que isso, né, diz que, ah, que vai substituir os clubes de tiro por clubes de leitura, né, se preparem porque esses clubes de tiro que for criado como eles criaram vai fechar. Nós vamos querer clubes de leitura. Repetindo aquele estereótipo raso, bobo, de que, ah, a direita é anti-intelectual, a direita é anti-educação, né, a direita só quer saber de armas e a esquerda é extremamente intelectualizada, né, coisa que, na prática, nos debates, não é bem o que a gente observa, né, o sujeito de direita preparado que conhece a doutrina liberal, que conhece a doutrina conservadora, dá banho, né, em qualquer uma dessas esquerdas que defende esse populismo barato e muitas vezes sequer ler os autores que eles mesmos dizem defender, né. Então, uma ladainha, né, e sem falar em fechar clube de tiro quando o próprio Brasil já decidiu, né, já houve uma decisão em referendo no Brasil de que o brasileiro quer ter direito a armas. Isso já foi consultado, não no governo Bolsonaro, isso foi consultado quando eu era criança, lá atrás, lá atrás, e ainda assim, esse direito nunca foi respeitado no Brasil, seja por uma burocracia impeditiva, seja pelos preços impeditivos dos armamentos e das munições, enfim, sempre foi uma dificuldade gigantesca de se garantir o direito a legítima defesa aqui no Brasil, direito esse que o Lula, né, como um bom líder autoritário, quer acabar pra manter como monopólio do Estado completamente qualquer maneira do cidadão poder se defender, né. E aí, pra finalizar, né, pra finalizar, o Lula junto com o Geraldo Alckmin, né, Alckmin que tá se prestando esse papel ridículo e vexatório, como ele conseguiu se transformar com tanta facilidade, foram escutar a Internacional Socialista, nada mais simbólico do que eles escutarem um hino da Internacional Socialista. O hino da ideologia que matou milhões de pessoas, da ideologia que matou de fome, da ideologia que, enfim, acabou com diversos países, suas economias, suas populações, jogou na miséria enquanto a elite estatal, né, enquanto a burocracia, enquanto os governantes viviam no luxo, né, o que é maior símbolo disso do que o cubano indo a nado até os Estados Unidos enquanto Fidel Castro ficava ostentando sua jaqueta da Adidas? Pois bem, é exatamente isso que se desenha para um Brasil que eleja Luiz Inácio Lula da Silva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?